Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação Foi apresentado em Viseu o projeto Academia Visabeira Vai ficar instalado na União da Freguesia de Coto de Baixo e Coto de Cima E conta com o apoio do município de Viseu e do Instituto de Emprego e da Formação Profissional A criação desta Academia, promovida pelo Grupo Visabeira e pela Associação Empresarial da Região de Viseu, a IRV Pretende ser um centro de formação, investigação e desenvolvimento Nas áreas das telecomunicações, eletricidade e gás, entre outras Aposta no reforço das qualificações humanas e competências técnicas e empresariais da região Dinamizando a cooperação entre empresas e entidades do sistema científico e tecnológico Promovendo ainda a internacionalização do know-how tecnológico e empresarial nacional A cerimónia de assinatura, de acordo de colaboração, decorreu da Câmara de Viseu E além dos responsáveis máximos, vários organismos que integram este projeto Academia Visabeira Esteve também presente o secretário de Estado de Emprego, Otávio de Oliveira Uma exposição sobre a vida e obra da atriz portuguesa Mirita Casemiro Marca o programa Noite e Dias dos Museus Apesar de ter nascido em Espinho, a atriz, estrela do filme Maria Papoela de 1937 Era-se oriunda de uma família com raízes em Viseu e onde tem um auditório com o seu nome Segundo Odete Paiva, a vereadora da Cultura da Câmara de Viseu A exposição, que estará patente até outubro, na Casa de Memórias É realizada em parceria com o Teatro Experimental de Cascais Onde a atriz trabalhou O programa Noite e Dias dos Museus corre em Viseu até segunda-feira Envolvendo a rede municipal de museus, o Regimento Infantaria 14, o Museu Gravasco, o Museu da Misericórdia E também o Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu Viseu prepara-se para o Tons da Primavera Chega um dia 20 e vão prolongar-se até 24 de Maio Edição deste ano com uma novidade Um festival de street art Com alguns maiores números nacionais Como Haka Corleone, Fidel Évora e Frederico Draw Artistas que prometem dar cor às pareias cinzentas da cidade No Mercado 2 de Maio haverá ainda música Com o concerto do Zuitrust As Dom Partios estarão presentes dia 22 de Maio Com um warm-up no Mercado 2 de Maio E dia 23 com uma colheita especial nos claustros do Museu Gravasco O Tons de Primavera, organizado pela Câmara de Viseu Está também integrado no programa Viseu e Vinhos Não Festa Que inclui na sua programação Um conjunto de eventos de relevância cultural Criativa, urbana, vinheteira e turística No suporte, a Liga de Clubes remarcou para domingo Alguns jogos da Jornada 45 Uma das partidas com nova data e novo horário Agora domingo de manhã, 11h15 É o Tondela dos Esportivos Chaves Que no início da semana a Liga havia agendado Para sábado à tarde Novo horário é justificado Com o pedido das televisões Vão transmitir alguns jogos Mas esta decisão também não é lheia A queixa da União da Madeira Que alegava que as partidas Sporting B Marítimo B E Porto B BFKB Teriam também que ser à mesma hora Dos jogos das equipas da frente Já que também poderiam ter influência Nas contas finais da classificação Então segundo o novo horário Domingo de 17, 11h15 da manhã Além do Tondela Chaves Que tem transmissão na Sport TV Vão ainda jogar-se Trofense Friamundo Sporting B Marítimo B União da Madeira Santa Clara Covilhã-Farense Feirense Oriental E Porto B Benfica B À tarde às 4h Jogam o Fontelo O Académico Viseu Portimonense Ainda um Oliveirense Olhanense E um Leixões Beira-Mar Jornada 45 da 2ª Liga Fecha apenas na 2ª-feira Com o Guimarães B para a HB Que está marcado para às 5h da tarde Diário da Estação